Na vastidão do reino animal, há pequenas criaturas que nos ensinam lições profundas e valiosas. Lições que ecoam ao longo das páginas sagradas das Escrituras. Estas criaturas são as formigas, aparentemente insignificantes, mas ricas em sabedoria, como descreveu o sábio rei Salomão. A Bíblia nos convida a observar essas diligentes operárias e aprender com elas, pois, por trás de seus esforços incansáveis, encontramos um manual divino para a vida. Hoje mergulharemos nas profundezas do mundo das formigas para descobrir as dez lições mais preciosas e impactantes que elas têm a nos ensinar, fundamentadas nas palavras de Deus. Estas lições vão muito além de mera observação da natureza. Elas são pilares que sustentam a nossa jornada espiritual e nos guiarão na busca por uma vida que honra a Deus. Junte-se a nós enquanto exploramos as inspiradoras lições das formigas e como elas se entrelaçam harmoniosamente com a mensagem da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Trabalho duro e dedicação. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio. Provérbios capítulo 6, versículo 6. As formigas nos ensinam a importância do trabalho árduo e da dedicação. Elas trabalham incansavelmente para coletar comida e cuidar de sua colônia. Da mesma forma, a Bíblia nos exorta a sermos diligentes em nosso trabalho, não apenas para nosso sustento, mas também como uma forma de servir a Deus e aos outros. Planejamento e preparação. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Buscará, pois, na cega e nada encontrará. Provérbios capítulo 20, versículo 4. Assim como as formigas se preparam para o inverno, devemos planejar e nos preparar para os desafios que enfrentaremos em nossa vida. A Bíblia nos encoraja a sermos sábios e prudentes em nossas escolhas, antecipando as necessidades futuras. Responsabilidade e comunhão. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Galatas capítulo 6, versículo 2. As formigas trabalham juntas em unidade, compartilhando responsabilidades para o bem da colônia. Da mesma forma, a Bíblia nos chama a cuidar uns dos outros, apoiando-nos mutuamente em tempos de necessidade, compartilhando o farto da vida com amor. Foco em objetivos comuns. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, versículo 24. Assim como as formigas têm objetivos comuns, como coletar comida, nossa fé nos chama a manter o foco em nossos objetivos espirituais. A Bíblia nos lembra que nossa força vem do Senhor e podemos alcançar nossas metas quando confiamos nele. Organização e ordem. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. As formigas mantêm ordem em seus ninhos e a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de paz e ordem. Devemos buscar a organização em nossa vida, eliminando a confusão e vivendo em harmonia com os princípios divinos. Superação de obstáculos. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Assim como as formigas superam obstáculos com determinação, enfrentamos desafios em nossa jornada. A fé nos lembra que apesar das adversidades, podemos encontrar coragem e força em Cristo que venceu o mundo. Compartilhamento e generosidade. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada. Com a mesma medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Assim como as formigas compartilham recursos, a Bíblia nos encoraja a sermos generosos e compartilhar com os necessitados. Deus recompensa aqueles que dão com um coração generoso. Paciência e persistência. Sede pacientes na tribulação, na oração, na perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12. As formigas trabalham incansavelmente e esperam pelo resultado. Da mesma forma, a Bíblia nos exorta a ter paciência em tempos difíceis e a perseverar em nossa fé e oração. Cuidado com o próximo. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39. As formigas cuidam umas das outras na colônia. O mandamento de amar o próximo é central na mensagem cristã e devemos estender amor e cuidado aos outros como expressão do nosso amor por Deus. Gratidão. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Assim como as formigas trabalham diligentemente, devemos ser gratos por todas as bênçãos que Deus nos concede. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias é uma maneira de honrar a sua providência em nossa vida. Que possamos aplicar essas lições das formigas em nossa jornada espiritual e diária, buscando sempre agradar a Deus e servir aos outros com amor e dedicação. As formigas, com sua disciplina incansável, nos lembram de que as lições da natureza são reflexos da sabedoria de Deus. Elas nos ensinam sobre trabalho harto, comunhão, generosidade e perseverança. Mas, acima de tudo, as formigas nos apontam para o Deus que criou todas as coisas com propósito e ordem. Lembrimos das palavras de Provérbios capítulo 30, versículos 24 e 25. Quatro são os seres pequenos da terra, mas entre os mais sábios e bem preparados, as formigas, um povo sem força, contudo no verão, preparam a sua comida. Assim como as formigas, podemos ser sábios e bem preparados em nossa jornada, buscando inspiração nas lições da natureza, nas verdades eternas da palavra de Deus. Que essas lições nos guiem em nossa caminhada, fortalecendo nossa fé e nossa relação com o Criador que cuida de cada detalhe de nossa vida. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto